A senhora tem que ter fé. A senhora tem fé? Tem fé, né? Acredita em tudo? Mais ou menos. Acredita em Gnomos, por exemplo? Não! Não gosta de Gnomos? Já provou com batata sautê, um molho de roquefort, assim? Uma delícia. Aqui no supermercado a carne de Gnome é branquinha. É bom porque não tem colesterol nenhum. É uma delícia. Naquela... Amanhã... Eu acordo em tarde e te pode. Com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam, eu disse bom dia. Ignorei... Vocês comigo. Telefonei. Pra um toque tenha qualquer e não tinha. Ninguém respondeu, eu disse Deus. Nostradamus, forças do bem e da maldade. Vudu, calamidade, juízo final. Então és tu. De repente, na minha frente, a esquadrinha de alumínio caiu. Junto com vidro fumei. O que fazer? Tudo ruiu. Começou tudo a carcumer, gritei, ninguém ouviu. E olha que ainda fiz psiu. Ô psiu, pelo amor de Deus, olha aqui ó. O dia ficou noite, o sol foi pro além. Ah, eu preciso de alguém. Vou até a cozinha e encontro Carlota, a cozinheira. Morta diante do meu pé. Se é... Eu falei, eu gritei, eu implorei. Quem sabe vai comigo, agora respira. Levanta... Me serve o café. Vocês! Que o mundo acabou. Que o mundo acabou, acabou. O mundo acabou. Acabou. Nós queremos rápida, os să Corhelm. Начiou o descanso de boi. O que é o que é ohr assistant? É porque se eu miei pełen de minha frente. Quem sabe vai me det informational? E eu sei эпida, senão sau de bom estar aqui o alto. Eu tramo o stato sempre passado, Unidos possui os aços, até agora. E eu te Россka. Toastweed, Uruguayoutê amenha! Elas trustes, de bom estar aqui. Eu te amo. Hoje eu te amo. Obrigado.